Olá galerinha do Brinquedo e Surpresas Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para o canal E desce a galera para estar trazendo para vocês o vídeo Para estar conferindo o catálogo de clássicos do APS Cruze Deluxe Tá galera? Bom, então a gente vai conferir aqui nesse vídeo Se depois de mais ou menos 3 meses lançado Será que já tem coisa boa? Será que já tem coisa interessante na nova APS Cruze? Tá galera? Porque para quem não sabe, eu sempre comentei aqui no canal Que não vale a pena assinar a nova APS Cruze Deluxe Tá galera? Por conta do catálogo de clássicos Ainda é delimitado Será que eu vou mudar de opinião? É isso que vocês vão ver nesse vídeo Mas hoje em dia, se é claro, já vai deixando o seu like aqui embaixo Deixa muito like aqui embaixo Se inscreve no canal caso você esteja inscrito E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos Tá galera? E bom Para quem não sabe Recentemente a APS Cruze eu vi várias alterações Entre elas, um doce de plano Trazendo novos benefícios Dentre outros Eu não vou entrar em detalhes aqui Beleza? Mas caso vocês queiram saber tudo sobre a nova APS Cruze Eu vou deixar aqui no card Um vídeo que eu fiz Explicando tudo, né? Que mudou Com os novos serviços Tá galera? Mas o que a gente vai conferir nesse vídeo É a Playstation Plus Deluxe Que é o nível mais top E que contém o que? Contém um catálogo de clássicos Com jogos de Play 1 PS2 E PSP Tá galera? Além de uns remasters também De PS3 Tá galera? Então vamos conferir os jogos? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos Beleza? Eu vou estar entrando aqui em visualizar jogos E a gente tem aqui o catálogo Com todos os jogos Beleza? Bom Primeiro eu tenho aqui o Cycle Filter 2 Versões de Play 4 e Play 5 Esse que é um jogo que Eu pesquisei E é um jogo que É bem recebido pela crítica Né galera? Curti bastante E pelo que eu pesquisei É uma das principais franquias Lá do Playstation 1 Tá galera? Não cheguei a jogar o jogo Que já jogou Deixa aí nos comentários Se vale a pena O jogo ali Beleza? Se é realmente um jogo legal Mas pelo que eu pesquisei É um jogo bem interessante Tá galera? O preço dele é a parte Pra quem não quiser assinar a Plus Que ela sai da R$53,90 Galera Uma pequena pausa Pra você que quer comprar clássicos Pra Play 4 e Play 5 E aí já tiver os consoles antigos da Sony Saiba que Você pode comprar Atena De um desconto bem grande Pra essas plataformas Pra estar usando no Play 4 e no Play 5 Com uma qualidade melhor Caso você queira saber mais Sobre como pagar mais barato em clássicos Eu vou deixar também aqui no card Um vídeo que eu fiz bem explicativo Tá? Sobre Clássicos Basicamente Comprando clássicos aí No PS Vita No PS3 E no PSP Você tem um desconto Bem maior Do que comprando aqui no Play 4 e no Play 5 Beleza? Então se vocês quiserem Saber como que faz isso Eu vou deixar aí o card Pra que vocês assistem o vídeo Pra saber tudo Beleza? Bom Continuar aqui Com jogos Mafia Definitiva E Dicho Tá galera Isso aqui é um baita jogo Tá? Uma franquia Muito Muito Tá a hora Beleza? Não preciso nem falar Pra quem jogou Sabe que é uma ótima franquia Tá? E vale a pena Também Com máscara Ele tá saindo a 57 reais Com o desconto aqui Mas o preço dele é 164 E 90 Tá galera? Então assim Isso é um jogo De Um jogo antigo Tá? Eu acho que não vale a pena Tá? Comprou ele a parte É um tipo de preço bem alto Pra um jogo bem antigo Tá galera? Ape Ape Escape Joguei o original de Play 2 É galera Acho que é de Play 2 Eu não sei É o certo Mas por aqui sim Né? Tá aqui Um jogo bem legal Uma proposta bem legal Tá galera? Bem divertido Eu joguei algumas horas Achei interessante Esse joguinho aqui Do Ape Escape Também está saindo em 53 E 90 Tá? Tom's Father 3 O Tom's Father 3 foi adicionado recentemente Isso aqui é a versão de Play 2 Então isso aqui é bem curioso Essa versão aqui é a versão capada do jogo Tá galera? Pra quem não sabe Tom's Father 3 Saiu com a PS3 PS2 E outros plataformas Só que isso aqui é a versão de Play 2 Tá galera? Isso aqui é a versão capada do jogo É a versão com os gráficos Piorados Com a história limitada Com cenários limitados Então é a versão mais simples Tá ligado? Do jogo Então tá aqui Tom's Father 3 Play 2 Eu joguei bastante esse jogo no Play 3 Curti Achei legal demais Tá galera? É um jogo muito bom ali Pra criança Pelo menos é um jogo bem legal De Play 2 Tá galera? 53,90 Tá ligado? Wall of Father 3 É masterizado Isso aqui dispensa qualquer tipo de comentários Um jogaço Simplesmente o melhor jogo de Play 3 Tá ligado? E é assim Olha Uma obra de arte Tá galera? Esse jogo aqui Galera Olha Eu sou assim Muito maravilhada com esse jogo Joguei demais No Play 4 Tá galera? E assim É um jogo incrível Beleza? No Playstation 3 E que é realmente um jogaço Então vale a pena demais Comprar esse jogo aqui Tá galera? Caso você não queira assinar a Plus Vale a pena Ele Jogo aqui entre bastante promoções Ele tá saindo aqui por 50 reais O preço dele cheio É 100 reais Mas eu garanto que vale a pena sim Tá galera? Um jogaço Tá galera? Esse seria um dos jogos Eu acho que era bem interessante Se tivéssemos Um remaster Pra PS5 Porque a versão de Play 4 Ficou Bonita Mas ela já era bonita No Play 3 O que eles fizeram no Play 4 Foi só estabilizar A taxa de quadros Que no Play 3 Chegava em alguns momentos A 64 Não em vários momentos Mas em alguns momentos Sim chegava a 64 A do Play 4 Ela é cravada E tal Além de alguns mudanças Ali e tal Mas é basicamente o mesmo O jogo de Play 3 Então eu acho Eu acho Na minha opinião Que seria interessante Se tivéssemos Um remaster Um remake Pra PS5 Um gráfico Pelos lados Tá galera? A gente não tem o 1 e o 2 Pelo menos até agora A Sony ainda não se pronunciou Se ela vai implementar O 1 e o 2 Aqui pelo menos No Brasil Tá ligado? Mas é claro Que lá fora Né? Por exemplo Nos Estados Unidos Como tem esse filme Já é possível jogar o 1 e o 2 No Play 4 No Play 5 Mas no Brasil ainda não é possível Vamos ver isso Com o passar do tempo A Sony adicionou o 1 e o 2 Se ela adicionar Galera Vai ser incrível Poder jogar o No Fall 1 e o 2 No PS4 Tá galera? Tec 2 Jogo aqui também é bem legal Jogo um pouquinho E achei bem interessante É um ótimo jogo Tá galera? Uma ótima franquia de luta Do... Isso aqui é de Play 1, né? Acho que isso aqui é de Play 1 Se eu não me engano É um jogo de Play 1, mano Tec 2 Originalmente lançado Playstation Então bate o jogo É bem interessante Tem modo local Dá pra jogar online e tal É um jogo interessante Também aí Do PS4 E do PS5, tá? Tec 2 Ele... Ele não tá com preço Galera Ele é um dos jogos Que a Sony não Permite A comprar Não dá pra comprar ele A parte Infelizmente Só pra quem tem Play 3 PS Vita E PSP Tá ligado? Agora pra Play 4 E Play 5 Infelizmente Não dá pra comprar o jogo Tá galera? Lego Harry Potter Collection Tá galera? São 2 jogos de Lego Tá? Lá do... Lá do Playstation 3 Tá galera? São 2 jogos de Lego Bem interessantes Não vou dizer que é um remaster Mas sim Uma adaptação Pra PS4 Tá galera? Um jogo bem interessante Ahn... Pra quem é foda de Lego Pra quem foda de Harry Potter São 2 ótimos jogos aí Tá? Infelizmente não tá aparecendo O preço aqui pra mim Porque eu já tenho O jogo Mas ele sai aí Na faixa de 100 E 30 Mais ou menos Uma coisa Desse tipo Tá galera? The Last of Us Remasterizado Olha The Last of Us Dispensa qualquer Tipo de comentário Tá galera? Os melhores jogos de Play 3 Que a gente quer falar Que é um dos melhores Se não o melhor Jogo da geração PS3 E Xbox 360 Tá galera? Um jogaço Tá galera? Um jogaço Tá ligado? Então tá aí O The Last of Us Remasterizado Depende de se você vai Jogar a versão original Do lado do Play 3 O Remaster Que sai o papel S4 Ou o Remake Que sai o papel S5 É um jogaço Incrível Grato Incrível História Incrível Jogabilidade Incrível Então é um jogo Assim Que dispensa Qualquer Tipo de comentários Tá galera? Então tá aqui O The Last of Us Monsterizado Preço dele é 100 reais Pra quem Quiser comprar O jogo A parte Tá galera? Mas esse é Um dos jogos Mais entre promoção Onde física dele Você paga bem baratinho Então Um jogo Bem interessante E bem acessível Tá galera? Edição Diretor Cut Do Resident Evil Original Primeiro Resident Evil Tá ligado? Tá aqui Outro jogo Que também Não dá pra comprar Tá galera? Não dá pra comprar A parte Só dá pra jogar No Play 4 E no Play 5 Via Cruz Se não tiver Cruz Não joga Tá galera? Então tá aí Pra quem nunca Tinha jogar Primeira Primeiro jogo Da franquia Resident Evil Eu conheço Várias pessoas Que começaram A jogar Resident Evil O 4 Que foi O ápice De Resident Evil Eu não sei Se tô errado Corrido nos comentários Mas Tô falando Como alguém Que nunca jogou Foi como explodiu A franquia Então pra quem Nunca tinha jogado Já jogou Lá atrás E tal Agora quiser Jogar pra uma qualidade Melhor Tá aí O Resident Evil Primeiro Tá galera? Então Tá aí É Então O Store 2 The Buzz Lightyear X Kui Também Achei bem interessante É um jogo Bem legal Tá galera? Esse aqui é de Play 2 Então Um jogo Bem interessante Da franquia Então Os 3 jogos São jogos incríveis Infelizmente A gente não teve o 4 Queria muito Que tivesse saído O 4 Novo Aí Pra Play 4 Pra Play 5 Mas Infelizmente Não saiu Mas O 2 E 3 São jogaços Tá galera? Vale muito a pena O Tom Store 2 Ele tá saindo 50 reais Também Se eu não me engano Porque eu peguei Lá no Play 3 A tática Que foi pra vocês De comprar os jogos No Play 3 Pra poder jogar no Play 4 No Play 5 Paga muito mais barato Eu recomendo demais Que vocês vejam o método Porque é assim É algo impressionante Você paga o valor Extremamente mais barato Tá galera? Às vezes Se encontra esses jogos Se encontra esses jogos Por 10 12 16 20 30 Ou até menos Tá galera? É realmente bem baratinho Comprando Pelo PS3 Então assista o vídeo Pra saber Como comprar Por lá Tá galera? O Batman E o Batman E o Arkham Na Arkham City Tá? Mas se eu ver Que ele não tá dando Pra comprar Ele não tá dando Pra comprar Separado Mas Esse jogo aqui Pra quem não quiser Comprar a PS Plus Pra quem quiser Jogar De fato Quiser jogar o jogo Eu recomendo Fazer o seguinte Eu recomendo Comprar a mídia física Vou mostrar pra vocês Aqui A mídia física Do Do Batman Tá aqui o jogo Eu paguei 100 reais Nessa coletânea São dois jogos Do Batman Dois jogaços Do Batman Tá aqui ó O Arkham E o Arkham City Que é esse aqui Que não dá pra Comprar ele digital Então quem quiser Jogar o jogo E não quiser Assinar a PS Plus Comprar a mídia física Tá? Eu paguei 100 reais Mas você pode pagar Muito mais barato Também aí Na internet E tem acesso A dois jogos Do Batman Lá do PS3 Tá galera? Então quem quiser Jogar o jogo Comprar a mídia física Tá galera? Realmente Um jogaço Tá galera? Um ótimo jogo Da franquia Do Batman Tá galera? Os dois jogos Que eu mostrei pra vocês São jogos incríveis Então tá aí No Batman Não sei Não sei se já chegou Algum momento Deu pra comprar Esse jogo Aqui na PSN Mas fato é Que o jogo É realmente Muito bom Resident Evil Esse aqui é um Resident Evil Base Não sei se é o Diretor Touch Tá? Ele tá saindo 83 e 50 Olha Sinceramente Claro Que é assim A franquia que mais Revolucionou o mercado De jogos Tá ligado? Começando lá Atrás do Playroom Tá ligado? E tals Travessando diversas gerações E tals Mas 83 e 50 Jogo de Playroom Não dá Não dá Não dá Beleza? Por mais que esse aqui Seja o remake Que é a versão Que também Sai lá no Play 3 Lá no Play 3 Com a confusão Sai o remaster Sai o remake Mas esse aqui É o remake Tá? Ele é um remake Adaptado Tá? Ele tem uma qualidade Muito melhor Que o remaster Mas o fato é Não deixa de ser um jogo De Playroom Por quase 100 reais Então não vale a pena De jeito nenhum Pagar esse valor É... Num Resident Evil De Playstation 1 Aí Pro PS4 Tá? Poder The Hunt São no Collection Outro Outro Jogaço Tá? Da franquia Borderlands E assim É um jogo Muito top Tá galera Um jogaço Uma franquia Muito top Tá ligado Que Incrível Tá? Saindo aqui Por 200 reais Pra quem for Contrar a parte Não sei se vale a pena Pagar 200 reais De Borderlands Porque nunca joguei Um jogo na franquia Se você jogou Deixa nos comentários Tá galera Que vale a pena É... Jogos de Borderlands Aí por esse preço Tá? O Shark de The Nathan Drake Collection Tá galera Isso aqui Olha É 3 jogos É 3 jogos de O Shark O Shark de 1, 2 e 3 Galera Você que não teve Play 3 E você que Quer jogar os jogos A franquia Vale a pena Demais Tá galera Porque assim... Olha Eu joguei os 3 jogos No Playstation 3 E quando eu comprei A versão de Play 4 Nessa correntanazinha Galera Tem uma assim Uma qualidade De gráfico É absurdo É muito superior Tá galera Não tem ser ligado Não tem queda Na taxa de quadros Tá ligado E é um jogo Muito mais Estabilizado Fora que você vai ter Travissão nos 3 Então olha só que legal Você vai jogar os 3 jogos De Uncharted Traduzido Então vale a pena Demais Tá galera Outro jogo Que entra bastante Promoção Tá galera O preço dele É 80 reais Então sim São 80 reais Vem pagos Nos 3 jogos De Uncharted Eu creio que muitas pessoas Já devem ter Jogado Uncharted 4 Ou The Lost Legacy Que é o modelzinho Que sabe o PS4 Também deve ter Jogado aquela versão O PS5 Aquele remaster Mas O Essa coleteirazinha Com os 3 É realmente Incrível Então pra você Que nunca jogou Vale a pena Né galera Eco Chrome Tá Eco Chrome De PSP Isso aqui não é versão De PS3 É versão de PSP Tá ligado Então tá aqui O Eco Chrome Esse é um jogo Que eu joguei E achei bem bacana Né galera Tinha comprado A versão de PS3 E achei que eu ia Ter versão de PS4 Pra jogar no PS4 Mas infelizmente Não Porque essa se trata Da versão de PSP Mas é um jogo Bem legal Um jogo Bem interessante De arco Assim e lógico Então Vale a pena Né Ele tá saindo aqui A R$53,90 O preço dele Tá Sai com o Filter 1 De PS1 De PS1 Tá aqui Também é R$53,90 Tá Biosho Bioshock Bioshock Remasterizado De PS3 Jogaço Também Que É um jogo Que também Foi bem recebido Pela crítica Né galera Muitas pessoas Curtiram Eu não cheguei a jogar No PS3 Então se você jogou Deixem nos comentários Se vale a pena Os R$100 Que tá sendo cobrado Na PSN Tá galera Bioshock 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 Esse daqui Também Um dos jogos Mais Foram aplaudidos No PS3 Tá galera Esse jogo Foi conhecido Por mais Utilizar o poder Do PS3 Tá galera As pessoas Consideram Que esse É sim O jogo Mais realista Do PS3 Tá galera Então tá aqui O jogo Eu não entendi O motivo De tá saindo A 150 reais No Na versão Masterizada Né Para o PS4 Eu acho Que não vale a pena Mas quem já jogou Comentei se vale a pena Eu acho Que não vale a pena É um preço bem alto É um preço de jogo De nova geração Inclusive Mas tá aí Beleza EcoShift Também De PSP Né A versão Que se eu não me engano Ela é exclusiva De PSP Não Não sabe o que as 3 Tá Então tá aqui O preto deve se tratar De uma DLC Do Echo Chrono Original Mas Enfim Jack and Dexter Coletânea Remasterizada Do Do PlayStation 2 Tá galera Outro Jogaço Assim Uma franquia de peso Lá do PS2 A franquia também É um pouco Disconhecível Essa galerinha mais nova Não deve conhecer Essa franquia Mas é uma franquia Bem interessante Com jogos bem legais Tá galera Assim Vale a pena Demais Fá jogando Se você tiver A versão Masterizada Se eu vou Play 3 Play 4 PS5 PS Vita PSP Então Quem tiver Nessas plataformas Vale a pena Jogar Tá galera Tá saindo R$80,00 e vale muito Muito a pena mesmo O Jack and Death Que trata de um jogo bem interessante Também Do PS2 Gravity Rush Remasterizado Esse aqui é o Gravity Rush De PS Vita E Esse foi um jogo bem recebido pela crítica também É um dos melhores jogos de PS Vita É um jogo incrível Também Tenho bem conhecido pelos gráficos Tem os gráficos impressionantes Para um jogo de PS Vita Então já foi bem recebido Tanto é que ele ganhou uma segunda versão Infelizmente não saiu para o PS Vita Mas saiu para o PS4 Então está aqui o Gravity Rush Remasterizado, está saindo a R$100 Para o PS4 Tá Tem outros jogos de Death and Deaths Mas eu não vou entrar muito em detalhes Tá Então vocês entenderam que é uma franquia bem legal Então não vou entrar muito em detalhes Para o vídeo não ficar muito longo Star Wars, Bounty Hunter Particularmente nunca te ouvindo falar Nesse jogo da franquia Não sei se vale a pena Não sei se vale a pena Tá saindo a R$41,50 Então deve ser um jogo mediano Mas como é que tem Se vale a pena jogar esse jogo aqui Acho que ele é de PS2 Tá aqui Enfim Não sei se vale a pena Nesse jogo aí do Star Wars Mas enfim Heavy Rain Se você já viu aí Que é Tá mesmo o desenvolvedor do Beyond the Souls Se não me engano Não sei se ainda tem a venda na PSN Ou se Só saiu para o PS3 Mas uma coletânea Que vinha com os dois jogos Eu acho que só saiu para o PS3 Que eu não estiver enganado Então tá aí O Heavy Rain Saiu na R$100 também Né galera Se eu me for Outro jogo bem recebido Lá na época do PS3 Porque eu também utilizava Na época que esse jogo saiu Eu não tinha quase nada Para o PS3 De lá para o top Os jogos do PS3 Era muito zoado Não tinha nada de peso Não tinha exclusivo Era assim Uma plataforma bem fraca Então a Sony Foi para o Heavy Rain Que o PS3 começou A alavancar Tá galera Além de Metal Gear Solid 4 Não tinha nada de interessante No PS3 Então saiu aí O Heavy Rain Que foi bem recebido Que foi bem recebido Pela que mídica E fez parte Da Leva Que fez o PS3 A alavancar Se não fosse o Heavy Rain O PS3 O PS3 O PS3 Não seria o que foi Tá ligado Seria aí É Seria aí bem Não seria tão Vendido Tá galera Mas o jogo aqui da franquia Star Wars Também não sei se vale a pena Esse joguinho aqui Super Star Wars O que é isso aqui? Ah, é pra muito jogo de Play 1 Não sei se é de Play 1 Novamente Deixa nos comentários O que tá saindo às 53,90 Standalone de The Last of Us Também aqui na Na PS Plus Standalone ela tá saindo às 53,90 Mas o preço dela lá no PS3 É bem mais caro Ela tá saindo às 134,00 Se não me engano Então no PS4 tá bem mais barato E eu acho que Era mais caro Eu acho que abaixou Depois que saiu a nova PS Plus Tá ligado? Mas, enfim Como eu tenho que se vale a pena Pagar 53,90 Se eu ver aqui Esse Noco Roco Rosterizado A Sony costuma Sempre gostou de dar Esse jogo aqui, né? Esse jogo que ele tava no PS Now, né? Um jogo bem Um jogo bem fraquinho A do PS3 É um jogo bem Simples, né? Um jogo do PS3 Tá aí 45 reais Não vale a pena Porque é um jogo bem Bem simples Eu acho que você que tá achando Eu nunca deve ter ouvido falar Isso é o que lá do PS3, hein, galera? Vamos ver anos Que eu acho que Não É um fofo aqui De tanto peso Lá do PS3 Tá, galera? Crysis Rosterizado Esse aqui é o Crysis 1 Infelizmente Não eu tenho o Crysis 2 E nem o Crysis 3 Na PS Plus Mas tem o Crysis 1, né, galera? Então tá aí o Crysis 1 Esse aqui é o versão de PS4 Mas se eu não me engano Não sei se ficou correto Não corre se foi errado Dá pra pegar o upgrade gratuito Não sei se ele pegou Não é gratuito Vamos ver se fala aqui Em upgrade para PS5, né? Mas, enfim É, realmente eu creio que o upgrade Não dê pra pegar aqui Mas Pra quem Pra quem instalar o upgrade O jogo ele roda a 60 quadros Raytracing 4K e tal Tu, PS5 Então quem soubesse Dá pra pegar o upgrade Por exibição da PS2 Deixa nos comentários Tá, galera? Saiu a 160 reais É um absurdo Preciso nem falar Que não vale a pena, né? Galera, espera Entrar em uma promoção E tal Porque 153 reais É um preço, assim Muito Bem alto, né? Então Acabou os jogos Esses são os jogos Esses aqui São os clássicos Do PS Plus E agora Vamos Fazer um comentário Dos jogos Tá, galera? Bom Os jogos Sim Não dá pra negar Que evoluiu Muita coisa Foi adicionada Aqui, tá ligado? Muitos, muitos jogos Aqui Quando a assinatura Saiu Não 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 Estava incluso No Day One Então Muita coisa Foi adicionada Mas é claro A gente A gente A gente Está longe De ser perfeito Tem um monte de dias Que vem Vem falar na internet Ah, tá melhor Que o Game Pass Tá ligado? Deixou o Game Pass No chinelo Bom Eu sou um usuário Eu sou fã de Playstation Mas não sou um fã boy Diferencia as coisas Não sou uma pessoa Que vai só Varrar bem De peixe Mesmo não saindo bem Mas assim É óbvio Que está muito longe De ser super o Game Pass Óbvio Que o Game Pass Está em outro nível Isso é o meu ver Tá ligado? Mas evoluiu Evoluiu De uma certa forma Melhorou bastante Então a gente pode crer Que sim Vai vir coisa boa Nos próximos meses Mas Até que não adicionem Jogos de peso No meu ver Ainda não vale a pena Fazer a assinatura Porque tipo assim Um monte de jogos Pelo menos os principais É Sei lá O Staple Filter O Goal of Fall O The Last of Us O Uncharted O Crysis O Heavy Rain O Echo Chrome Enfim Esses jogos aí Você consegue pegar bem baratinho Tanto através do método Que eu já ensinei no canal Também veio a mídia física Você compra esses jogos Bem baratinho Então ao meu ver Ainda não vale a pena Assinar a nova Pest Plus Mas sim Não dá pra negar Que melhorou bastante Desde o Day One Muita coisa mudou Mas assim Não Não vale a pena ainda Porque assim A assinatura Está saindo a 300 reais Quase 400 Então Ainda não vale a pena Né galera Mas Espero que tenham gostado Do vídeo Se você gostou Do vídeo Deixe aquele like Tá galera Deixe o link Do lado aqui no vídeo Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Tá galera Então é isso Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui